Sou impaciente, às vezes fria, às vezes quente Minha praticidade é o que eu preciso pra organizar a minha mente E ela ainda não te compreende Eu vejo o mundo assim como outras lentes Eu sou diferente com você, espero horas pra ficar mais perto Acalmo as cores do meu ser inquieto, eu nunca sei se tá errado ou certo Mas eu quero com você, espero horas pra ficar mais perto Acalmo as cores do meu ser inquieto, eu nunca sei se tá errado ou certo Quando você me leva além das reticências Quando você desperta minha consciência Eu já nem sei por que eu hesitei Eu já nem sei por que eu duvidei Quando você me leva além das reticências Quando você desperta minha consciência Eu já nem sei por que eu hesitei Eu já nem sei por que eu duvidei Eu quero algo bem tranquilo Não alguém que eu precise decifrar Saber o que se pensa, o que te prende, o que se pretende Transparência no olhar É preciso ter coragem pra falar no meu ouvido com clareza tudo o que cê quer Maturidade nem é questão de idade, sem profundidade Eu quero ir além das reticências É de todas as fronteiras Romper essas barreiras entre nós É essência com essência E eu quero com você Espero horas pra ficar mais perto Acalmo as cores do meu ser inquieto Eu nunca sei se tá errado ou certo Quando você me leva além das reticências Quando você desperta minha consciência Eu já nem sei por que eu hesitei Eu já nem sei por que eu duvidei Quando você me leva além das reticências Quando você desperta minha consciência Eu já nem sei por que eu hesitei Eu já nem sei por que eu duvidei Quando você me leva além das reticências Eu só quero ir além das reticências Quando você me leva, leva além das reticências Eu só quero ir além das reticências Quando você me leva além da terra